A indústria de material bélico do Brasil, a INBEL, e cinco sindicatos que representam os trabalhadores da empresa, bateram um martelo no Tribunal Superior do Trabalho sobre o acordo coletivo da categoria. Pelo acordo, os empregados da INBEL, ligado ao Ministério da Defesa, aceitaram receber reajuste de 2,9% sobre o salário retroativo à data base. A empresa também garantiu aos trabalhadores a manutenção de benefícios como auxílio creche e plano de saúde. Os nossos empregados podem ter a certeza que foi o máximo que a INBEL pôde oferecer. A empresa, ela zela pela transparência, é uma empresa pública e com isso nós conseguimos fazer com que os seus representantes, os sindicatos que aqui estiveram presentes, entendam a situação que a INBEL vive, entendam aquilo que a INBEL pode estar dedicando aos empregados. As negociações entre a empresa e os cinco sindicatos que representam os trabalhadores começaram no início do ano. Aproximadamente 2.200 empregados vão ser beneficiados pelo acordo coletivo, que estava suspenso desde o dia 31 de março e tem a validade de um ano. Esse ano a gente preferiu fazer um acordo em termos que não atende ainda as necessidades dos trabalhadores, mas no momento que o país passa e também correndo o risco de perder mais algumas clausas dentro do julgamento. Então a avaliação que foi feita dentro da diretoria é que esse acordo é um começo para uma reconstrução de um acordo coletivo dos trabalhadores da INBEL. Durante as negociações, o sindicato da categoria concordou em suspender a greve dos trabalhadores da fábrica Presidente Vargas, no município de Piquete, no interior de São Paulo. O pedido foi feito pelo TST. A paralisação dos trabalhadores, em setembro deste ano, durou 10 dias. A audiência de conciliação foi presidida pelo ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e contou com a presença de representante do Ministério Público do Trabalho. 2.200 funcionários que foram beneficiados, que tiveram reajustados seus salários, os benefícios sociais. Chegamos ao final do ano, graças a Deus, com um acordo firmado. E utilizando Its De вниз, e mais 1.600 funcionários que foram configurados, que obrigam ao final do ano.